Leonardo Gaciba, ex-árbitro gaúcho, que hoje comanda a arbitragem nacional, só pode estar de brincadeira. Sabem quem ele escalou para ser o VAR de Inter e Flamengo no jogo mais importante do semestre até aqui? O jogo mais importante do primeiro turno do Campeonato Brasileiro até aqui? O mesmo árbitro que foi o VAR de Grêmio e São Paulo. Será que o Gaciba esqueceu a rivalidade que a gente tem aqui? E esse árbitro vai entrar condicionado de novo para apitar um jogo de futebol. É agora no canal do Vaguinho. Pessoal, deu. CBF passou dos limites, comanda a arbitragem no futebol brasileiro, passou de todos os limites, desconsidera a rivalidade Grenal, a importância que tem Internacional e Flamengo, esse jogo para a vida do Inter, para as pretensões do Inter na temporada e para as pretensões de Flamengo. E escala uma arbitragem para comandar o VAR extremamente polêmica e que, na minha opinião, já entra condicionada. Olha só. Te inscreve no canal do Vaguinha, deixa o joinha, comenta aqui embaixo mais esse absurdo que a CBF promove. Depois de ceder a pressão do São Paulo e trocar o árbitro do VAR de Grêmio e São Paulo, São Paulo e Grêmio no Morumbi, a escala de arbitragem foi divulgada para Internacional e Flamengo no próximo domingo às 6h15 e tem o mesmo cara que errou demais em Grêmio e São Paulo para ser o cara do VAR para Internacional e Flamengo. É óbvio que esse cara vai entrar condicionado. Olha só, a equipe de arbitragem é a seguinte, tá? O Hilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho e Bruno Rafael Pires. E o VAR é do senhor Elmo Alves Rezende Cunha. O cara que errou, no mínimo, no mínimo. Tinha que ter expulsado um jogador do São Paulo e tinha que ter marcado o pênalti, tá? Ele não, né? Ele tinha que ter chamado e disse, ó, isso aqui é cartão vermelho. O cara quebrou a perna do jogador do Grêmio aqui, ó. Operou o jogador do Grêmio, isso aqui é cartão vermelho. Bota pra rua. O cara vai lá, olha, é, realmente. Tchau. Pênalti do Jeromel. Empurrão com as duas mãos do Reinaldo em cima do Jeromel. Professor, vem cá, Traci, vem cá. Olha aqui, ó. Isso aqui é pênalti. No futebol que eu conheço aqui é pênalti. Não, ele não chamou. E aí deu toda a polêmica. O Grêmio foi pra cima, tá? Estudando a possibilidade de pedir anulação de jogo. Uma polêmica danada que aí eu, né, eu... Eu inocente do jeito que eu sou. Diz, bom, o Gaciba cedeu a pressão. Não vejo ambiente pra ele continuar e tal. Mas tudo bem, tá? Vai continuar porque na CBF nada acontece e tal. Bom, agora ele vai pegar os caras, né? Eu até não vi a escala do Rafael Traci. Ele vai pegar os caras e vai dar uma segurada nos caras, né? Vai deixar uma rodada fora. Não apita essa rodada do Campeonato Brasileiro. E tá tudo certo. Mas não. Ele pegou... Ele pegou o cara. O senhor Elmo Rezende Cunha. Elmo... Desculpa. Elmo Rezende Alves Cunha. E escalou o cara no principal jogo do ano. No principal jogo do ano. Que é internacional e Flamengo. O jogo do líder, o Inter, contra o vice-líder, o Flamengo. Olha, eu confesso que tá difícil, gente. É difícil de entender. Mas eu vou opinar aqui, tá? Eu vou opinar aqui. Aliás, eu deveria ter feito essa observação antes do jogo, tá? Do Grêmio contra o São Paulo. A pressão. E eu te confesso que... Confesso pra vocês que passou em branco, tá? Se eu tivesse lido a notícia, e eu... Por outros motivos. Pra quem não sabe, eu sou empresário. E vivo atucanado aí nos últimos dias. Mas isso passou em branco, tá? Mas eu fiz o registro depois do absurdo que foi a CBF ter... Cedido a pressão do São Paulo, né? E ter escalado um... E ter mudado a escala do VAR. Enfim. Deveria ter feito isso antes. E eu tô fazendo antes agora, tá? Eu tô fazendo antes e... E que esse vídeo chegue na direção do Internacional. Porque esse cara não pode ser o VAR. Se o São Paulo teve direito de fazer uma mudança, o Inter tem direito. O Ceará tem direito. O Bahia tem direito. O Goiás tem direito. O Atlético Mineiro tem direito. O Palmeiras tem direito. O São Paulo tem direito. Todos os times que disputam o campeonato tem direito. E tem que levar. Porque se não, o Sr. Gaciba vai ficar numa saia justa. Aliás, o melhor pra CBF era tirar o Gaciba. Não pode. O Gaciba tá aqui, cara. Ele conhece todo o ambiente de um clássico granal. Ele conhece a rivalidade existente. Como é que ele vai botar um cara que vai entrar... Bom, eu errei contra o Grêmio. Ou eu acertei. Tenho convicção de que eu acertei. Mas a pressão foi, né? Na cabeça dele. Bom, as pessoas não gostaram das minhas decisões do VAR contra o Grêmio. A cabeça do cara... Putz, será que eu marco? Será que eu não marco? Os caras vão me pressionar aqui. Será que... O jogo tá completamente comprometido pela cabeça de uma pessoa, de um ser humano. Eu tô aqui depondo a favor do Sr. Elmo. Tirem ele do jogo. Ele não tem cabeça pra apitar esse jogo. A tendência é ele prejudicar o internacional, né? Essa é a tendência. Porque, bom, eu não vou ficar mal com a torcida do Grêmio. Não tô duvidando do caráter dele, tá? Eu tô dizendo que isso funciona na cabeça das pessoas desta forma. E isso tá no psicológico das pessoas. Então, ele vai entrar em campo condicionado. Bom, eu prejudiquei o Grêmio. O que que eu vou fazer nesse lance? Não foi pênalti. Pode chutar o Abel Hernandes dentro da área que ele não vai dar o pênalti. Gente, não pode o cara entrar com condicionado. Preserva o cara. Tira ele da escala, CBF. Tira o Elmo da escala. Esse vídeo tem que chegar na direção do Internacional. Aliás, essa informação já deve estar nas mãos da direção do Inter e o Inter tem que agir. O Inter não pode deixar esse cara ser o árbitro do VAR. Certo, gente? Concordam comigo? Ou eu tô ficando louco? Ou esse negócio da CBF tá me deixando louco? Tchau pra vocês. Um abraço. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.